Olá, seja bem-vindo ao meu canal Pedro Siqueira para mais uma breve meditação. Você já sabe, estamos no Livro dos Provérbios da Bíblia. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo do Senhor faça com que essas palavras entrem na sua mente, no seu coração, agora. Capítulo 1, versículos 8 e 9 do Livro dos Provérbios. Meu filho, escute a disciplina do seu pai e não despreze os ensinamentos de sua mãe, porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. Todos nós recebemos alguns ensinamentos de muito valor na nossa infância, no nosso lar. Nossos pais nos deram disciplina, nos ensinaram a nossa religião. E todas as pessoas de sucesso, se você for examinar, elas conservam os bons hábitos aprendidos em casa, como disciplina, estudo, oração. Que você tenha uma semana de paz, conservando os bons atos que aprendeu na infância. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço. Boa semana. Boa semana.